Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira Cartões. Aqui quem fala com você é Silveira, galera, e hoje vou compartilhar com vocês prints a respeito da liberação da função crédito no mercado pago para um cliente aqui do nosso canal e também a respeito da liberação do empréstimo no Banco Inter, tá? Mas antes de começarmos, já quero pedir o teu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos, contas digitais e muito mais. Se tudo isso é útil para você, então, já deixa aqui abaixo o seu like e se inscreva em nosso canal de forma totalmente gratuita. E se você não conhece nosso grupo do WhatsApp, vou estar deixando na descrição desse vídeo o link para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita e tirar todas as suas dúvidas com os demais participantes a respeito de cartões, empréstimos e contas digitais. Bom galera, então, esse início de 2024 foi bem legal para alguns clientes que foram aprovados aí nos empréstimos do mercado pago e também do Banco Inter. Nesse exemplo, sem enrolação, indo direto ao ponto, tá aí na tela para você o print de inscrito aqui do nosso canal que foi aprovado no limite de crédito emergencial do Banco Inter, né? Como vocês podem ver aí, seu limite de crédito para emergência. Tenha um limite de crédito liberado diretamente na sua conta para emergência. O valor pré-aprovado é de R$100. O valor disponível pode expirar em breve. Pague apenas se usar o limite e somente nos dias utilizados. Cancelar a qualquer momento, sem multas ou taxas. Flexibilidade para quitar despesas emergenciais. E aqui abaixo tem a opção ativar gratuitamente, tá? Então, para você estar ativando essa linha de crédito, você não vai pagar nenhuma taxa, né? Como eu falei aqui, se você utilizar esse valor, aí sim você vai ter que pagar o valor de volta juntamente com as taxas cobradas. E aproveitando aqui o espaço, me conta se você também recebeu esse limite emergencial do Banco Inter. Qual foi o valor liberado para você? Deixe aqui nos comentários, tá? Bom, meus amigos, e a respeito do mercado pago, teve mais um inscrito aqui do nosso canal, que foi aprovado após vários meses aí de conta na instituição, né? Ele foi aprovado na função mercado crédito. Como vocês podem ver na tela, o limite inicial dele liberado foi de R$680 no mercado crédito. Lembrando que esse valor pode ser utilizado para fazer compras no mercado livre, tá? E de acordo com a sua movimentação e o pagamento em dia, esse valor vai aumentando a cada período. E a respeito do cartão de crédito também, teve um inscrito aqui do nosso canal, que foi aprovado após movimentar a conta por 6 anos. É isso mesmo, galera. Tem clientes aí que abrem a conta no mercado pago, e após 90 dias já recebem a função mercado crédito, e também já recebem a função crédito no cartão. E esse cliente aqui passou 6 anos movimentando a conta, fazendo transações, e após esse período, finalmente, né? Foi aprovado agora em janeiro de 2024 no cartão de crédito mercado pago. Como vocês podem ver aí na tela, cartão mercado pago, função crédito, limite disponível R$2.200, né? Então, esse aí foi o limite liberado por nosso cliente aí, que faz parte também lá do grupo do WhatsApp, né? Ele compartilhou com a gente esse print, e informou que já tinha o mercado crédito. E agora foi aprovado em R$2.200 no cartão de crédito. Tá aí, meus amigos, né? Notícia boa para alguns clientes em 2024, alguns sendo aprovados no limite emergencial do Banco Inter, e outros recebendo o mercado crédito, e também a função crédito do cartão mercado pago, tá? Me conta aqui abaixo se você recebeu algum aumento de limite nos seus cartões de crédito, ou até mesmo o empréstimo pessoal em algum banco, tá? Lembrando que o seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. E não deixe de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês, e a gente se encontra no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.